Olha, o Tribunal do Júri da comarca de Ipanema condenou a mais de 18 anos de prisão um dos acusados do assassinato de uma mulher de 27 anos na zona rural de Pocrane. Luquele de Paula Dias foi encontrada em um córrego à margem da BR-474. Há quase um ano esse caso, né? Me lembro desse noticiário aqui, tá? Agora é o veredito aí do Tribunal do Júri, né? O Ivan tá chegando pra repercutir isso com a gente. Por favor, Ivan. Ô, Nico, precisamente são 18 anos e 9 meses a condenação deste acusado de assassinato, viu? Os crimes são homicídio, organização criminosa, tráfico de drogas e corrupção de menores. Agora, veja bem, Nico, a investigação diz que a motivação deste crime seria a disputa entre a organização criminosa liderada por este homem de 25 anos condenado e outros traficantes pelo controle do tráfico de drogas no município de Aimores, que fica próximo à divisa com o Espírito Santo. Luquele de Paula Dias foi encontrada morta em um córrego às margens da BR-474 há quase um ano. Este caso aconteceu em setembro de 2022. Segundo a Polícia Civil, a vítima, além de vender drogas para outro traficante, se recusou a participar de uma emboscada em que um traficante rival seria morto. Além desse homem de 25 anos agora condenado, um outro suspeito de 34 anos de idade foi indiciado pela Polícia Civil pelos mesmos crimes. Eu repito, então, homicídio, organização criminosa, tráfico de drogas e corrupção de menores. Esse último porque um adolescente também é apontado como participante. Esse adolescente, inclusive, foi condenado por constrangimento ilegal, tráfico e associação para o tráfico. A sentença com relação a ele é de 12 de julho e o condenou à medida sócio-educativa de internação, ou seja, medida que restringe a liberdade, ficando o adolescente em uma unidade fechada destinada a menores em conflito com a lei. Nico. É, tá dado o recado aí. Ah, mas tá passando, tá demorando. Não, não tem demora. É de acordo com o compasso da justiça. Aí, vez ou outra, a gente fala aqui, ó. Olha lá, teve o resultado, teve a condenação e por aí vai, né? Crime que marcou a zona rural de Hipocrânia. Obrigado, viu, Ivan?